Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô aqui com a minha continha, né? Tô aqui com ela, onde a gente vai fazer, né? Mostrar agora os códigos. Vamos começar a postar os códigos. E sempre que o vídeo bater 100 likes, eu posto um novo código, beleza? Bateu 100 likes, eu já libero. Antes de eu postar esse vídeo, eu já vou ter gravado todos os vídeos, já vou deixar eles prontinhos para serem liberados. E aí já fica seu critério, tá? Bem simples de entender. Tô aqui já com o meu Obito. Olha o que ele faz, ó. Toma. Caramba! Que isso? Ó, ele só segurou aqui, preparou e... Então galera, pra baixar é muito simples, tá? Aí na descrição tem um mini tutorialzinho aí pra vocês fazerem na descrição. Tá? A mesma coisa pra vocês baixarem, vai ser a mesma coisa pra vocês jogarem, pra vocês usarem o código, tá bom? Vocês vão clicar em um vídeo, em um link do vídeo. E na descrição desse vídeo, vai tá o link que vocês precisam, tá? Por exemplo, o nome desse aqui é Nindobrois, né? Tá na descrição. Tá, tá... Tá no título, tá? Nindobrois, o nome do jogo. Então vocês tem que procurar o link que tá o Nindobrois. Aí conseguiu, passou pelo encurtador. O jogo não tá querendo abrir? Usa VPN, usa dados móveis, tá bom? É... É normal com jogos assim de outros países, às vezes não querem entrar. Então por isso a gente usa a VPN. Eu não precisei, né? Mas pode ser que você precisa. E os códigos, a mesma coisa. Vai tá ali um... Um link. Você vai clicar nesse vídeo, você vai ser redirecionado pra um... Um vídeo, você vai na descrição dele e vai tá lá o link, tá? Procura o link do Nindobrois, tá? O link de código pro Nindobrois. E aí você vai ser redirecionado pra... Pra cá, tá? Aí você vai colocar o seu login e senha, tá? Lembrando que quem quiser fazer recarga, eu faço. Tá bom? É... Provavelmente vai tá em Vietinamita. E você vai... É... Você vai colocar... Você vai colocar em inglês e em português. Fica mais fácil, tá? Eu vou colocar aqui, ó... Obito, que é o meu servidor. Tá aqui a minha conta. E aí a gente vai colocar a conta. Peraí que eu já esqueci. Tá. Já lembrei. Obito Look Down é o nome. Pronto. Já foi aqui o código. E vai chegar aqui pra mim nas mensagens, ó. Que é o código do Obito, beleza? Um códigozinho aqui do Obito, né? A gente pegar um Obitozinho aí pra gente. E vamos colocar o novo código. Lembrando, galera, que esse aqui é o Nindobrois. Se você joga Summit Shadows e quer usar esses códigos, você vai ter que baixar o Nindobrois e jogar o Nindobrois, tá bom? Ah, se você quer continuar jogando Summit Shadows, então joga com os códigos que o jogo tem. Simples. Aí tem o outro Obito, que eu já esqueci de novo. Tá. É Obito 6P. Pronto. Já foi o outro código. Que é isso aqui, tá? Que é 660 milhões de experiência, 166k de gold e 66 desse aqui, que cada um dá. 100 milhões. Cada um desses dá 100 milhões de gold. Ou seja, se eu abrir, por exemplo, 40, vai dar 4 bilhões. Eu creio que seja isso. Ó, 4 bilhões, viu? O máximo que pode ter de recurso é 4.2 bilhões, tá? Não pode passar disso. Então agora eu já tenho recurso pra upar, né? Tava em falta, porque... Não sei porquê, mas esse jogo simplesmente é muito caro. O gold, olha aí. 2 milhões de prata pra conseguir. Ah, sim. É porque o lá tava, tipo, só de uma vez. Ó. Agora ele tá indo pra cima. Pronto. E vai acabar, cara. Level 205, a gente vai colocar ele. Provavelmente eu vou testar ele 10 estrelas. Mas isso, só vou depois dos códigos, que eu quero ver o que que tem, tá? Então é o código de ouro, o código do obito. Então aproveitem esses dois códigos, tá? Ó, coloca aqui, ó. Mesmo esquema lá de fazer os equipamentos. Se bem que aqui é um pouco mais caro, né? E aqui, ó, tá, ó. Precisar de um 10 estrelas, por exemplo, tem aqui. Precisar de um 9 estrelas, tem aqui. É um pouquinho caro? É um pouquinho caro. Mas aí a gente, pra tudo, dá um jeito. Ó, tem o Raybonds Crow aqui também. Né? Barato. Olha, tem element ticket pra comprar, se a gente quiser. Nossa. Bem top, bem top. Né? Então pra gente evoluir, a gente faz isso aí, né? Pega logo um 10 estrelas, ao invés de ficar fazendo invocação, não sei o que. Não. Ah, mas logo um 10 estrelas, um brabo. Né? E é isso, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, deixa aquele likezão. E a gente vai fazer os testes aqui, né? Na arena. Será que a gente consegue testar aqui na arena? Ah, pera. Dá pra gente vir aqui, ó. Não, não é. É aqui. A gente consegue... Não, é aqui. Aí a gente tem o equipamento, ó. De 9 estrelas. Além desse, a gente tem aqui no evento também. Ó. Isso aqui foi o que a gente gastou. Olha aí, ó. Olha os recursos vindo, ó. Olha os recursos vindo aí, ó. Viu? Top demais. Mas não era isso que eu queria mostrar. Cadê o evento? Tinha que ter um evento aqui de 9 estrelas, né? Eu tenho quase certeza. É aqui, será? Olha isso. Olha isso aqui. Dá muito gold. Caramba. Custa 50 mil, Chu. Isso aí é o quê? Uns 30 reais? É, mais ou menos isso. Olha. Olha. Não, mas olha aqui. 2.500... 2 milhões e meio aqui, ó. Por 50 mil. Nossa Senhora, tá top demais. 200k. 10 milhões de gold. Caraca, eu queria. Pode ver a Recharger aqui? Só por curiosidade. Nem aparece. Será que tem? Acho que não tem. Olha. Não creio. Bom, quem chegou até aqui no vídeo descobriu que... As paradinhas aqui... É de graça. Os perks aqui é de graça. Que legal. Vou comprar isso em vídeo. Tá? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa aqui aí o likezão. Tá? Tem até VIP 20 aqui. Tá? Não se esquece de se inscrever aí. E é nóis. Tchau. Deixa o like aí, doidão.